Curiosidade para refletir e pensar, como assim? As formigas não dormem. Em vez disso, elas tiram pequenos cochilos ao longo do dia, totalizando cerca de 250 minutos de descanso diário. Em média, uma pessoa recerca de 15 vezes por dia. Pense nisso como um pequeno treino de abdominais diário. O mel nunca estraga. Arqueólogos encontraram mel com mais de 3 mil anos em tumbas egípcias, ainda perfeitamente comestível. As bananas são geneticamente 50% idênticas às pessoas. Isso ocorre porque compartilhamos muitos dos mesmos genes. Os ratos são incapazes de vomitar. Isso significa que eles têm que ser muito seletivos sobre o que comem. Uma girafa pode limpar suas próprias orelhas com sua língua, que pode chegar a 53 centímetros de comprimento. Ah, se gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E algo muito especial acontecerá no seu dia.